Vamos agora ao vivo para a capital? Vamos com a participação da Karina Anunciata. A Karina chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Lá, Campo Grande, hoje muito movimentada por conta desta operação, desembargadores, né, sendo alvos aí de operação. Karina Anunciata chega com mais informações para a gente. Oi, Karina, bom dia para você. Bom dia, Ana, exatamente sobre esse assunto, viu? Enquanto a gente está conversando aqui, a gente vai apurando, né, já vai recebendo aí mais detalhes para trazer para a nossa audiência, não só aqui em Campo Grande, mas aí entre as lagoas também. E essa operação, então, Ana, que faz aí, realiza o afastamento de cinco desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul em razão, né, dessa investigação que apura a corrupção e a venda de sentenças aqui na Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul. Entre os afastados está o atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins, e o presidente eleito para os próximos dois anos, Sidney Sonsini Pimentel. Os afastados, eles foram, então, receberam essa determinação através do Superior Tribunal de Justiça, que também autorizou a Polícia Federal a cumprir, junto com a Receita Federal, 44 mandados de busca e apreensão. Além dos desembargadores também, nove advogados seguem sendo investigados nesta operação de hoje, além de empresários suspeitos que se beneficiaram do esquema. Ana, ainda, além dos desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, também fazem parte deste grupo investigado hoje e também afastado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Osmar Domingues Jerônimo, e o sobrinho dele também, o servidor do TJ, Danilo Moia Jerônimo. Entre os desembargadores, citando aqui os nomes mais especificamente, além do presidente atual do TJ, e do próximo, Sidney Sonsini Pimentel, estão ainda entre este grupo de desembargadores, Vladimir Abreu da Silva, Marco José de Brito e Alexandre Aguiar Bastos. Os mandados nesta manhã, além de Campo Grande, também seguem sendo cumpridos em Brasília, São Paulo e Cuiabá. Essa operação, Ana, que desenrolou nesta ação de hoje, ela teve início há três anos, é fruto de uma operação da Polícia Federal já de três anos, uma investigação que foi batizada de Última Rádio, que é um princípio do direito, segundo o qual a justiça é o último recurso do poder público para parar a criminalidade. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, também entramos em contato com o Tribunal de Contas aqui do Estado, e é claro que a gente segue acompanhando aí, esperando as respostas, para saber como é que fica também o andamento do trabalho com o afastamento desses servidores. Ana.